No vídeo de hoje, rapaziada, estarei reagindo a como? Analisando, né, parte 2 Os pinces dos inscritos, entendeu? 5 fotinhos, tá ligado? Daquele jeito Se inscreve no canal, deixa o likezão pra nós aí, entendeu? Gravando num ambiente diferente, rápido Quero ser o maior aleatório possível, rapaziada Vambora pro vídeo, rapaziada, vai aparecer do lado aí São 5, tá? Primeira, tem lá um videozinho, entendeu? Poderia ter mandado, mas é isso Isso, vamos lá, primeiro Pô, eu prefiro, só não tocar desse lado, né Desse lado aqui, foi Eu tava fazendo tiktok, rapaziada Tiktok, pô, já acabou, né Ficar de novo, né Ah, isso é o... Pois é, Léo, isso Geralmente, pessoal, que eu uso a minha bolinha médio, sei lá Lembro do vídeo anterior, eu falei Que é um porte, né, porte pequena, porte médio O maior de um cheiro é isso, eu não sei, né, rapaziada Mas é isso Eu gostei, né Um videozinho também, então, é isso Tem que dar uma falta aqui Pera aí, dela, não falar os porte, né Porte médio, vou botar porte médio Uma barriguinha, cara Porte médio, porte médio Gostei do videozinho, é o tiktok, entendeu? Aí ela cortou, não sei como tá feito isso Mas ela não conseguiu cortar Graba Eu gostei, gostei muito Pinte dela, entendeu? É isso Rapaziada, não tem que ter net Fiz, eu faço o que eu quiser Vira na minha mente, tô fazendo é isso Já é, valeu Foi A segunda, rapaziada, ó Caraca, a segunda Você é louca, rapaziada Olha só como tá brilhando, velho Cortei a porta, né Não é pra ver a barriga, né Que assim, né Você é louca, rapaziada Isso aqui é o porte grande, né Tá brilhando pra caramba, tá Você é louca, pézinho Braba Braba Você é louco, puro Você, você Você, você Você, mano Sarada Que louco Gostei, gostei Pô, a pelinha tá brilhando pra cacete Tá maluco Gostei, gostei, gostei Fui pra caramba, parabéns Próximo Caralho Se quiser me brilhar, né Eu sei que é o piso, mas se quiser me dar o 50 reais aí Beleza Doutor Fizer me dar o 50 reais também 50 reais, beleza Fazer, ah, não vim se dando aqui não, brilhinho, né Cortei médio, né Ah, não, não Cortei a porta aqui, cobrado aí Cortei a porta aí Cobrado, né Assim Gostei, gostei Cortei Cobrado, não, cobrado Cortei É tipo de pequeno, né O piso Tem umas 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 piso Maiores, né São maiores que as outras, né Comenta aí, tem que mandar esse negócio aí Entendeu Eu gostei, entendeu Não Eu sou o iPhone Que o iPhone é um que tem aquela Proteção de câmera Eu acho que é Se quiser me dar o iPhone O 50 reais bem Eu gostei, rapaziada Gostei, caramba Não O quarto foi Caramba Assim Eu louqueci que tem o cabelo Não tá caramba, né Fazer Mas que acho que a foto Já tem tirado Foi no escuro, né Mas dá tanto pra ver Se causou flash Alguma coisa, né Tá brava também A bolinha É Pedrinha que fala seu burro É o porte Médio, médio, médio Gostei, gostei Ou Já falei Eu sou apaixonado por isso Na moral mesmo Eu acho muito bravo, velho Gravo demais Muito mídia Gostei, gostei Gostei, né Gostei Não posso a gente usar Não posso ficar falando, né Não é tudo restringe, né Vamos pro último, rapaziada Deu um vídeo curto, né Curto não, né Rapaziada Tipo assim Não quero ficar enrolando muito No vídeo, entendeu Porque é retenção Aí o pessoal sai do vídeo no começo Que eu fico enrolando, entendeu E é isso Ui, a última Vou botar o biquíni Gostei, rapaziada Seu louco Esse aqui é o porte pequeno, né Porte pequeno, né Gostei, gostei Seu bravo demais Tem de biquíni De melanina Seu louco Rapaziada O vídeo foi isso aí, entendeu Se inscreva no canal Deixe seu likezão Comente aí Alguma coisa Compartilhe o vídeo também, entendeu Nas redes sociais Do vídeo em fechamento Eu vou pedir like, entendeu Do Instagram Reposta, entendeu Muito obrigada Rapaziada Obrigada mesmo Pela força E vamos nessa luta aí Vamos desistir não Vamos embora que tudo Mostre o contrário, né Tudo que desande, né Vai na contramão mesmo Não tem como E é isso Vamos desistir não Vamos embora Valeu, valeu Tchau 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 Tchau